Argentina x França, onde assistir ao vivo, escalações e horário da final da Copa do Mundo, tudo o que você precisa saber sobre a decisão do título do Mundial do Catar. Por redação do Jeido a Catar, 17 de dezembro de 2022, 21h. Argentina e França decidem neste domingo, às 12h, de Brasília, o título da Copa do Mundo do Catar. A partida no estádio Lusail será transmitida ao vivo por Globo, Sport TV, J e Globoplay. Clique aqui para assistir de graça. Apenas uma das seleções sairá de campo tricampeã mundial de futebol. Campeã em 1998 e 2018, a França quer consolidar a geração mais vitoriosa da sua história quando estando com um título de futebol, feito que ninguém consegue desde as vitórias do Brasil em 1958 e 1962. Do outro lado está uma Argentina que busca encerrar um joguinho de 16 anos sem levantar o troféu mais solicitado de futebol, já contestado em 1978 e 1986. Além disso, quer coroar a última partida de Copa do Mundo do Catar e Lionel Messi com o título que falta um dos maiores jogadores de todos os tempos. Apontada como uma das favoritas ganhos do início do Mundial, a trajetória da Argentina começou com uma surpreendente derrota para a Arábia Saudita na estreia. Da chance de eliminação precoce na segunda rodada, os argentinos ressurgiram sob o comando da sua maior estrela, Lionel Messi. Em uma arrancada e união dignos de um roteiro de campeão, a Argentina e França disputam a final da Copa do Mundo do Catar. As vitórias sobre México e Polônia na fase de grupos garantiram a classificação com a melhor campanha do Grupo C. Nas oitavas de final, a Argentina não deu chance para uma nova zebra e eliminou a Austrália. Fim do tabu, zebra e Lionel Messi. Veja a trajetória da Argentina até a grande final. O confronto mais emocionante ficou para as quartas de final. Após abrir dois gols de vantagem sobre a Holanda, os argentinos sofreram um empate no último lance do jogo. Sobreviveram à provocação e garantiram a classificação em uma disputa emocionante de Peno. Diante do rival que eliminou o Brasil nas quartas de final, a Argentina atropelou a Croácia na semifinal e garantiu o direito de disputar a sua sexta final de Copa do Mundo, a segunda de Lionel Messi. A França teve uma trajetória sem tantos custos no caminho, mas, antes da Copa, havia dúvidas que conseguiria retornar à final após uma série de lesões a jogadores importantes da equipe. O forte mais traumático foi o de Benzema, eleito o melhor jogador do mundo neste ano. Na antivéspera da estreia, Mbappé e Griezmann são os dois grandes nomes de um time francês recheado de talentos, Copa, Beto, Charles e Reuters. Porém, os bleus mostraram a profundidade de seu elenco com uma campanha dominante. Estreiaram com goleada contra a Austrália e venceram a Dinamarca em seguida para garantir a classificação às oitavas. O técnico Didier Deschamps se deu ao luxo de escalar os reservas no último jogo do grupo, o que resultou numa surpreendente derrota por 1 a 0 para a Tunísia. Nas oitavas de final, a França voltou a mostrar sua força com uma vitória por 3 a 1 sobre a Polônia e show de Kylian Mbappé, grande concorrente de Messi ao prêmio de melhor da Copa. Nas quartas, um clássico difícil contra a Inglaterra, vencido por 2 a 1 e decidido num pênalti desperdiçado por Harry Kane. Os franceses carimbaram a vaga na final com um 2 a 0 contra Marrocos. Transmissão. Globo. Galvão Bueno narra com comentários de Júnior e Ana Thaís Matos. Sport TV. O pré-jogo começa duas horas antes. Luiz Carlos Júnior narra com comentários de PVC e grafite. Assinante Sport TV também acompanha tudo o que acontece após a partida, além de ter acesso às transmissões em 4K, programas especiais, VOD e reprise dos jogos em multiângulo, Globoplay. GE, a transmissão do jogo será ao vivo e de graça e ainda traz os melhores momentos em tempo real. Clique aqui para acompanhar. Hora da Copa. Com narração de Daniel Pereira, o Danda, a transmissão começa às 10 horas com o pré-jogo. A transmissão ao vivo no Globoplay, no GE e no Sport TV 2 tem também a participação de Fernanda Colombo e Lisca. Escalações. Argentina. Técnico, Lionel Scaloni. O treinador da Argentina não teve medo de mudar ao longo da Copa do Mundo. Variando jogadores, opções e formações táticas, Scaloni construiu o time ideal jogo a jogo. A tendência para a decisão é de um time com três zagueiros, atuando em um 3-5-2. Deverão ser duas mudanças em relação ao jogo contra a Croácia na semifinal. Uma delas é a volta de Acunha ao time titular na ala esquerda. Ele estava suspenso na semifinal e deu lugar a Nicolás Tapetino. A outra é a saída do volante de Andres Paredes para a entrada do zagueiro Lisandro Matisse. O que faz o DG e o Tático mudar para o quadro. 4-2 para 3-5-2. Caso óbite por voltar a jogar Jorginho de 4 na defesa, Paredes fica no time e Lisandro Matisse começa no banco de reservas. Provada a escalação, Emiliano Martins, Richard Romero, Javier Otamendi e Lisandro Martins. Naoel Molina, Luizu Fernandes, Rodrigo de Pouro, Javier Mec, Alistério Marcos Acunha, Júnior Alvarez e Lionel Messi. E está fora, ninguém. França técnico, Didier Deschamps. Nos dias entre a semifinal e a final, o surto de gripe morrendo da França causou preocupação que alguns dos principais jogadores não estivessem à disposição. Varane, Conatete ou Amene, Coma e Théo Hernandes não treinaram na sexta-feira e ligaram o alerta. No sábado, todavia, todos os jogadores participaram do treino e parece não haver mais desfalques para a França na grande decisão. A dúvida de Deschamps para a final é se escala a zaga com o Pamecano, titular por quase toda a campanha, ou Conaté, que o substituiu na semifinal e se saiu bem. No último.